Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os 950 militares das Forças Armadas começaram a deixar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, às 4 da manhã de hoje. A presença das Forças Armadas na Rocinha foi pedida ao governo federal pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para ajudar no combate ao tráfico de drogas. Durante a operação na Rocinha, o Ministério da Defesa informou que foram identificados 81 criminosos e expedidos 54 mandados de prisão. Desses, 11 foram cumpridos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, reforçou que as Forças Armadas não estão abandonando a Rocinha. O ministro garantiu que caso os criminosos que tentaram invadir a favela voltem, as tropas federais também vão voltar. Raul Jungmann disse que a situação na favela está estabilizada e que o chefe do tráfico, conhecido como Rogério 157, não está na Rocinha. O governo reduz, pela segunda vez no ano, os juros nos empréstimos consignados para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. Esse tipo de empréstimo, que tem parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento, é uma das modalidades de crédito com as taxas mais baixas do mercado. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito conhecida de muita gente. Muito menor o juro. Essa prestação é bem suave, pequenininha, vale a pena. Na época que eu tomei emprestado, eram os juros mais baixos que tinha. No consignado, a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento ou de benefício. E nesta semana, o governo reduziu mais uma vez o teto dos juros desse tipo de empréstimo. Agora, para os servidores, o teto passa de 2,2% para 2,05% ao mês, o que no ano representa 2,2 pontos percentuais a menos. Já no caso dos aposentados e pensionistas, a taxa máxima que pode ser cobrada cai de 2,14% para 2,08% ao mês. O presidente dessa associação de aposentados diz que a medida vem em boa hora. Quando você vai fazer um financiamento consignado, para mim, para qualquer aposentado, para qualquer funcionário, está certo? O que acontece? Está garantido. Não precisa ter seguradora. O juro pode ser menor. Quanto menor, melhor. Essa é a segunda redução do ano nas taxas do consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A medida acompanha a queda na taxa básica de juros do país ao longo dos últimos meses e deve estimular a concessão dessa modalidade de empréstimo, que é uma das mais baratas do mercado. É um financiamento acessível a todo trabalhador empregado, em especial, no caso, ao trabalhador do setor público, mas também ao trabalhador aposentado. O crédito consignado, vinculado à folha de pagamento, é hoje a melhor alternativa que ele tem de financiamento, então, com juros baixos. O saldo atual de empréstimos consignados hoje é de mais de 300 bilhões de reais no país. Para o ministro do Planejamento, além de ajudar a movimentar a economia, a redução das taxas libera espaço no orçamento das famílias. Ao invés de pagar juros, as pessoas vão ter 5 bilhões de reais a mais para atender as suas necessidades de consumo, de serviços, de bens, de lazer, por que não? Então, são medidas dessa natureza que o governo federal vem implementando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a retomada do crescimento da economia do Brasil. Segundo o IBGE, 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, auditiva ou visual. E para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, foi criada em 1991 a Lei das Cotas. Todos os anos, o Ministério do Trabalho realiza, em 29 de setembro, o Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados do INSS. O Dia D é feito em parceria com o Sistema Nacional de Emprego e outras instituições. Cláudio, que é deficiente auditivo, conquistou uma oportunidade de emprego. Ele trabalha há dois anos fazendo serviços gerais em uma empresa de Brasília. Foi muito esforço, né? Porque, a princípio, eu penso muito de ter um bom trabalho, né? Principalmente para as pessoas com deficiência, um trabalho digno para eles. Para garantir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, existe a Lei 8.213 de 91, a chamada Lei de Cotas, que obriga as empresas a reservarem de 2% a 5% das vagas, dependendo do total de trabalhadores, para pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é um resultado de uma legislação, no caso brasileira, né? Que dá um apoio à pessoa com deficiência nas empresas, né? E a questão do cuidado de não ser também, para ficar realmente na empresa e não ser motivo de ser despedido, né? Por conta da sua deficiência. O Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência e todo ano realiza o Dia D de Inclusão Social em parceria com várias instituições. A empresa de Cláudio emprega mais dois funcionários com deficiência. O encarregado diz que a lei dá o direito deles se manterem ativos economicamente e revela que a dedicação ao trabalho é total. Procuro até mais vestir a camisa, assim, não é fazendo a diferença, não. A preocupação de mostrar que são capazes de fazer aquele trabalho é de admirar. Realmente eles se dedicam muito, se preocupam muito, quer ser tratado igual aos outros, sem diferença. Foi prorrogado até o dia 30 de novembro o prazo para produtores rurais aderirem ao programa de regularização tributária. A repórter Gabriela Noronha explica a importância do refis rural. A medida provisória 793, que ficou conhecida como refis rural, possibilita que o produtor pessoa física ou quem compra produção rural dessas pessoas parcele suas dívidas previdenciárias em até 15 anos. A medida também reduz a alíquota paga pelos produtores ao Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que ajuda a bancar a aposentadoria do setor, subsidiado pela União. Podem fazer parte dívidas vencidas até 30 de abril deste ano. O parcelamento permite uma entrada de 4% sem descontos, dividido em até 4 parcelas iguais. O restante em até 176 prestações, com desconto de 100% nos juros e de 25% nas multas e encargos. Quem comprou a produção rural e tem uma dívida a partir de 15 milhões de reais, o programa ainda oferece uma outra opção para a liquidação dos débitos, com pagamento de entrada em dinheiro vivo. A principal grande vantagem é trazer para a regularidade aquele contribuinte que está com débito com a receita. Recentemente teve uma alteração de entendimento do STF, que antes entendia inconstitucional a cobrança dessas contribuições e agora em maio passou a entender constitucional. E com essa alteração, muitos contribuintes estavam com ações judiciais, com o pagamento suspenso dessas contribuições e que agora poderão ser cobrados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 A TV do Governo Federal.